Hoje, nós vamos começar com o pensamento de Maquiavel. Maquiavel, que nasceu em 1469, ou seja, no século XV, e morreu em 1527, no século XVI. Ou seja, Maquiavel é um filósofo renascentista, ou seja, no início da modernidade. É um filósofo, vamos dizer assim, que particularmente vai introduzir uma nova concepção de política, uma nova concepção de Estado, que vai diferir da concepção de política e de Estado que nós tivemos na Antiguidade e na Idade Média. Então, Maquiavel é um autor de extrema importância. Mas por quê? Com ele, na minha opinião, nós vamos ter uma outra concepção de política e de Estado. Ele vai ser, assim, uma referência para que nós possamos entender o que é política na modernidade hoje. O que é Estado na modernidade hoje. A partir do pensamento de Maquiavel, principalmente na sua obra famosa, dentre outras, O Príncipe, que é de 1513, né? Ele morre em 1527, essa obra é de 1513. É uma obra famosa, O Príncipe, ok? Para que nós possamos entender Maquiavel, é importante, é necessário, primeiro, que nós não vinculemos Maquiavel ao que se comumente foi divulgado sobre o maquiavelismo. O pensamento de Maquiavel não é o que muitos, vamos dizer assim, de forma mais superficial, atribuem ao maquiavelismo. Maquiavel e ao que se fala sobre algo maquiavélico ou algo vinculado ao maquiavelismo, no sentido superficial, nós devemos, inicialmente, fazer uma separação. Uma coisa é o pensamento de Maquiavel, que a gente pode chamar, né, o pensamento maquiavélico, outra coisa é o que comumente se fala sobre maquiavelismo. Quando a gente fala sobre maquiavelismo, ou algo maquiavélico, sempre a gente pensa o quê? Algo do mal, algo ruim, algo imoral, algo sem ética. Isso é maquiavélico, né? Isso, né, é uma forma de maquiavelismo, como uma conotação, com uma conotação muito negativa, como um ato que manipula, que distorce, como algo enganoso, né? Como algo que, vamos dizer assim, que arquiteta, né? Para manipular, para dissimular, para manobrar. Então, tudo que é atribuído ao maquiavelismo, no sentido superficial, tem uma conotação extremamente negativa, né? Extremamente ruim. E foi justamente isso que foi passado após a morte de maquiavel, né? Alguns chamavam até a própria obra de maquiavel, o príncipe, né? Como uma obra de satanás, né? E o maquiavel como uma espécie de satanás encarnado na Terra. E essa obra foi condenada pela igreja, né? Foi colocada na relação, né, dos livros, que não deveriam ser lidos. Um desses livros era o príncipe de maquiavel. E colocado no index, né? Com aqueles livros que são proibidos. Aqueles livros que são negativos, né? Livros que são expressão do mal. O maquiavel era visto como algo diabólico. Como encarnação do diabo. Como algo do mal. Como algo demoníaco. Após a morte de maquiavel. Daí vem esse termo maquiavélico. Ou maquiavelismo. Como algo do mal. Como algo que dissimula. Como algo que distorce. Como algo que engana. Como algo que burla. Você está sendo maquiavélico. Acho que muitos de nós, de uma forma ou de outra, em algum momento chegou a ouvir essa expressão, né? Ou até nós, talvez, já chegamos, talvez, a usar essa expressão. Você é maquiavélico. Você está usando o maquiavelismo. Nós, que estamos nessa disciplina, a partir de hoje, não podemos mais falar assim, fazendo referência ao pensamento de maquiavel. Maquiavel não é o maquiavelismo. Maquiavel não é um pensamento, quando eu disse, não é o pensamento de maquiavel, pensamento do mal. Pensamento que manipula. Não é um pensamento que distorce a realidade. uma expressão de algo imoral. Primeiro. Segundo, maquiavel é um grande pensador. É um grande clássico da filosofia política. É um grande autor para que nós possamos entender a natureza, a especificidade própria da política na modernidade. Nós queremos entender o que é política na modernidade. Nós queremos entender o que é Estado na modernidade. Que, de uma certa forma, tanto a política quanto o Estado, ainda, essas concepções de política e Estado que vêm de maquiavel, estão presentes hoje na contemporaneidade. Primeira coisa. Nós temos que afastar, separar, aquilo que se comumente atribui ao maquiavelismo do pensamento, separar do pensamento de maquiavel. O pensamento de maquiavel é uma riqueza. É uma contribuição fundamental, genuína, própria, acerca da natureza, da essência, da especificidade da política na modernidade. E está aqui o que? Iniciando a modernidade. No século XV e no século XVI. Aqui na Renascença. Certo? Ok? Um período que vai o quê? Vai ter a Renascença, vai ter o Neusominismo, vai ter reforma contra a reforma. Então, é um momento também de muita mudança na Europa. De muitas transformações. Ok? Então, a primeira coisa é não ter maquiavel vinculado a essa visão superficial acerca do maquiavelismo. Entendendo o maquiavelismo como algo que manipula. como algo que distorce, como algo imoral, como algo do mal, como algo que dissimula, como algo que distorce. E isso não pode ser visto como o pensamento de maquiavel. Maquiavel é um grande autor, um grande filósofo. E tem muito a nos ensinar. Segundo, Maquiavel vai introduzir uma nova concepção de política e de Estado. Que vai diferir, diferenciar bastante da política antiga e medieva. Por quê? Porque, se nós inquirirmos, perguntarmos aqui, o que é política? O que nós entendemos por política? Então, para maquiavel, nós estamos vendo maquiavel. Quando eu estiver falando maquiavel, eu serei maquiaveliano. Quando eu for expor robs, serei robsiano. Eu estou aqui expondo como um pesquisador. Quando eu estiver falando robs, serei robsoniano. Quando eu falar sobre marquia, serei marquiaveliano. Mas por que isso? Porque é uma forma também de a gente internalizar a filosofia do filósofo. Você não pode destruir sem antes ler, sem antes aprendê-lo, absorvê-lo. Então, eu como pesquisador vou fazer a exposição não que esteja defendendo, mas que nós possamos compreender o autor. Para que depois nós possamos fazer ou não uma crítica, distanciarmos ou não. Ninguém pode se distanciar de um autor sem antes ter lido, ter compreendido, ter se apropriado do autor. Então, maquiavel vai se distanciar, como eu falei, da tradição. Principalmente da tradição antiga e medíaca. Principalmente fazendo alusão a Aristóteles. nós olharmos no sentido mais geral a política no mundo antigo, a política era uma atividade humana voltada para o bem comum. Política é uma atividade voltada para polis, para a comunidade, para a vida comum, para a vida social. Então, a atividade da política era o quê? Uma atividade voltada para o bem comum, para o bem social, para o bem comum, política e polis, política e sociedade não se separavam no mundo antigo e no mundo medíaco. E quem era da sociedade ou quem fazia parte da sociedade era também um ser político, um cidadão. Ou seja, uma política como algo próprio do ser, do homem. O homem é um ser. Pelo fato de ser cidadão é um ser também político, é um ser com as partes da comunidade. ok? Então, a política era, é para Aristóteles o quê? Uma atividade voltada para o bem comum. Politique. E aquele que faz política, o politicos, né? Político para Aristóteles é aquele que é polido, é aquele que tem capacidade para discutir, para argumentar, para defender os interesses universais, para defender os interesses comuns. Então, política é aquele que é mais polido, aquele que tem polidez, aquele que tem capacidade, que tem visão universal. Veja, o próprio Platão vai dizer que quem deve governar? O filósofo. O filósofo ou o filósofo deve governar ou o governante deve ser filósofo. Porque o filósofo ou o governante se conhece a filosofia vai conhecer o bem. vai conhecer a justiça, vai conhecer o certo ou o errado. Então, logo ele tem as condições ideais para administrar para o bem comum, né? Certo? E política e sociedade não se separam, tanto para Platão quanto para Aristóteles, né? É uma política voltada o quê? Para a comunidade, para o bem comum. Assim como o indivíduo recebe o bem comum da política, esse indivíduo inserido na comunidade tem o quê? Tem uma finalidade também pela política fazer o bem comum para os outros. Então, a política no mundo antigo, no Medeiro, era uma atividade voltada para o bem comum, para o bem de todos. E aqueles que faziam, fazem política, né? São pessoas que têm conhecimento, capacidade para discutir as questões universais, discutir as questões gerais. Na modernidade, eu acho que Marcavel, a política passa a ter uma outra conotação. assim, no sentido bem geral, depois eu vou entrar em Marcavel, nós podemos pensar algumas formas de como a política se expressa. Ela pode ser vista como uma atividade, vamos dizer assim, como uma política que a gente chama uma política dos políticos, vamos dizer assim, né? A política dos politiqueiros, vamos dizer assim, que tem a atividade da política não como no sentido do Aristóteles, para discutir as grandes questões, né? Discutir os grandes problemas. Então, a política dos políticos profissionais é uma política do quê? Para estar no poder e que não estão interessados em grandes discussões, grandes debates, né? Tem um fim, qual é o fim? Não é a comunidade, não é o bem comum, o fim é um fim particular. E baseado o quê? Na manipulação, no engordo, no entretenimento, certo? Para chegar ao poder. Ou a política sem política, uma política que faz política, mas dizendo que não é política, é a política dos empreendedores, né? Aqueles que fazem política, mas por trás dela diz que não são políticos. Eu sou um advogado, eu não tenho interesse, por isso eu posso fazer política, né? Ou eu sou um empresário, por isso eu posso fazer política. E a política é feita por aqueles que fazem política, mas dizem que não fazem. E pelo fato de dizer que não fazem, são eles que são os mais indicados para serem políticos, porque seriam pessoas, vamos dizer assim, despossuídos de interesses próprios, né? Os empresários, os fazendeiros, né? Os engenheiros, e vão dizer, não, eu sou apenas um técnico, né? E pelo fato de eu sou um técnico, a política como técnica ela é quase correta, porque ela vai, só o técnico pode falar, se tem um problema da saúde, só o médico pode falar, se tem um problema da estrada, só o engenheiro pode falar, se tem um problema da escola, só o pedagogo pode falar, ou seja, a comunidade não pode falar. É uma política que esvazia a política, né? Desmotiva a política. Essa política também é uma política sem política, é uma política só para chegar ao poder, né? Mas sem a participação do povo. A política dos empreendedores também é uma política sem política, que é uma política sem debate, sem discussão, né? E também tem a política o quê? Baseada na vontade, que é aqueles políticos que acham que pela política, pelas instâncias do Estado, é possível nós termos grandes transformações, ou seja, aqueles que são otimistas, né? Vamos dizer assim, na democracia liberal, ou na democracia burguesa, que acham que via parlamento, via política, é possível resolver os males advindos da sociedade moderna e contemporânea, ou seja, são aqueles que acreditam que a vontade política pode resolver as mazelas sociais, né? Ou seja, que é possível via parlamento resolver as contradições advindas da sociedade moderna e da sociedade contemporânea, como se a política tivesse vontade própria e como se os políticos via instâncias do Estado fossem resolver as mazelas sociais, como desemprego, né? Como questão, não é? Falta de habitação, falta de saneamento, péssimas condições da saúde, péssimas condições da educação, então, alguns políticos idealizam a política e acham que a política hipostaseada, abstraída, né? Da vida comum dos indivíduos, via parlamento pode resolver os males sociais. Onde é que entra Maquiavel nisso? Maquiavel nessas três formas que eu anunciei aqui de política, tem algo em comum, que é a política para chegar ao poder e se manter. Então, política para Maquiavel não é mais uma atividade voltada para o bem comum para Maquiavel. Não é mais uma atividade voltada para o coletivo. Não é mais uma atividade voltada para o social. Política para Maquiavel é poder. É uma atividade para a conquista do poder do Estado e uma atividade não só para conquistar, mas para manter, para permanecer no poder. O Rousseau, no contrato social, vai dizer que o Maquiavel, no príncipe, ele deu aula aos príncipes, né? O que o Maquiavel quer? Está ensinando os príncipes, principalmente na Itália, o Maquiavel é italiano, ele era um empregado do Estado, depois ele vai ser preso, ele vai ser torturado, vai perder o cargo dele, vai ter muita depressão, etc. E ele escreve para os médicos que tinham vontade de voltar para o cargo dele, uma espécie de tutor, uma espécie de um embaixador do Estado Internacional. Mas ele perde esse cargo, depois ele é acusado, ele é torturado, ele é preso, etc. Então, no príncipe, o Leopoldo vai dizer, Maquiavel finge dar aula aos príncipes para chegar ao poder. Mas, na verdade, vai dizer, o Rousseau, Maquiavel deu aula ao povo. Como assim? Mostrando, Maquiavel, como é a política na modernidade, como é o Estado na modernidade, como é o poder na modernidade. Assim como Marx, ao escrever O Capital, mostrou ao trabalhador mostrou a nós as contradições da sociedade moderna, as contradições entre capital e trabalho, o capital, que é a obra máxima, do Marx, é como se fosse uma ontologia, fosse o ontos, o ser do capital sendo revelado. Como é que ele é? Como é que ele funciona? O capitalismo não é a sociedade civilizada, não é a sociedade avançada, ela é barbárie. Ela surgiu não da paz, não do entendimento racional, não de uma razão universal, querendo bem comum, surgiu da barbárie, da violência, da exploração, da expulsão, da expropriação de camponeses de suas terras, surgiu da matança, do enforcamento, pelo processo de exploração, pelo processo de violência. A sociedade moderna surgiu pela violência e não pode viver sem violência e vive da violência, vive da exploração e da expropriação do outro. Então, ela não é uma sociedade que surgiu do desenvolvimento da razão, não é uma sociedade civilizada, civilizatória, não pode ser. Então, Marx no capital vai mostrar boa nu como é a sociedade moderna, na sua determinação capitalista, como é a sociedade capitalista, como é a sociedade burguesa, Marx no capital. Então, nós, ao lermos o capital do Marx, nós estamos o quê? Conhecendo como é que funciona a sociedade moderna, qual é a essência da sociedade moderna. Assim também fez Maquiavel no Príncipe. O Príncipe é uma ontologia, o ontos da política da modernidade. Não é que Maquiavel esteja defendendo isso, mas dizendo como é que a política é no real. Por isso que Maquiavel com Maquiavel começa o quê? O realismo político. E Maquiavel vai separar uma política do real. É uma política para a realidade, não como ela deveria ser, não como ela poderia ser. Não é uma política de como nós devemos fazer. Não, é a política como é. É a política do ser, tal como a realidade é. Portanto, Maquiavel irá introduzir o que? O realismo político. Mostrar como é a política na realidade. Particularmente na modernidade. Como é que ela é? Então, não há aqui uma visão, um vínculo. Maquiavel vai cortar esse vínculo da política com a religião. A política não é uma atividade para preparar os homens na Terra para uma outra vida. A política não é feita por homens que são expressão de Deus. Pois são feitos de homens. E Maquiavel dizia, o homem nem é mau nem é bom, mas ele tende ao mal. Portanto, quem está no poder ou quem quer poder tem que ter uma certa precaução. Os homens são interesseiros. Os homens são egoístas. Os homens tendem ao mal. Tendem a manipular. tendem a maquinar. Isso é nossa natureza. Então, Maquiavel vai primeiro romper com a tradição. Política não é uma atividade para o bem comum. É possível ética na política para Maquiavel? Para Marx também não. A política não é atividade ética. Não é possível ética na política. Mas como, Não. A política de Maquiavel é autônoma. ela é autônoma em relação à filosofia e à especulação. Ela é autônoma em relação à ética. Ela é autônoma em relação à religião. A política não pode ser entendida pela religião. Não pode ser entendida pela ética. A política tem outras determinações que pertencem a ela mesma. Certo? Ok? Então, Maquiavel vai dizer que a política é uma atividade de dominação. Maquiavel está defendendo isso. Não. Eu estou dizendo como é que ela é. Eu estou revelando como é que ela é. Eu estou mostrando como ela é. Certo? Então, o que é a política de dominação? humana. É poder. É dominação. A política tem uma visão que é chegar ao Estado. O Estado como dominação de uns sobre outros. O Estado como poder, como dominação. E não só para chegar ao poder. A política não só para chegar ao Estado. Não só para conquistar o poder, conquistar o Estado. Mas como chegar e como mantê-lo. Como se manter no poder. como permanecer no poder. Você pode chegar no poder e perder logo, E cair. Então, o Maquiavel vai mostrar como é a política da modernidade no seu sentido real. No seu sentido cru. Isso é choca a gente. Mas isso é que está nos partidores da política. Eu vou fazer aqui uma visão idealista, uma visão ética, romântica, religiosa, porque isso não pertence à política. Eu vou expor como ela é na sua essência, na sua natureza própria. Como é que é a política? O que é política? Atividade e dominação. É atividade e domínios humanos. Mas a política só aí, não. Depois, mais coisa aí, não. Também tem uma política inversada. Vamos ver depois. Mas para Maquiavel, política é dominação. Então, Maquiavel é a partir do princípio que o homem, que o homem, ele é mau, nem é bom, mas ele tende ao mal. E segundo, que o homem, ele é um ser homem, mas se ele quer política, se ele quer poder, ele tem que seguir uma outra natureza, não só a sua natureza, que vai seguir as leis, vai seguir os costumes, vai seguir a razão. Mas se o homem quer fazer política, quer poder, quer Estado, ele tem que seguir a natureza também dos animais. Ele vai tomar como referência o raposo e o leão. Então, o Maquiavel vai dizer, nós estamos na modernidade e para Maquiavel, o homem da modernidade, ele é um homem que não é estático, não é um ser fixo. Maquiavel vai introduzir esse conceito do homem dinâmico, do homem que não é um mero dado político, ele é um ser que pode interferir nos acontecimentos, que pode interferir na história, que pode interferir na contingência. Então, o homem, mas o homem pode interferir nos acontecimentos, o homem pode interferir nos fatos, pode interferir na contingência, como? Através do que ele chama da virtude, da capacidade, ou seja, ele fala de uma sorte, que é a contingência, mas o homem, pelo fato de ter virtude no sentido antigo do termo, aquele que tem areté, capacidade, esse tem que ser o soberano, tem que ser o povo. Ele pode interferir e colocar a contingência a seu favor. Por isso que é importante conhecer a história, conhecer o passado para poder o quê? Se precaver. Aquele que conhece pode se precaver, e não ser vítima da contingência, não ser engolido pela contingência, não ser conduzido aleatoriamente pela contingência, pelos fatos, pelos fenômenos, etc. Os fenômenos, mas o homem que tem capacidade, ou seja, tem a areté, a virtude, ele pode colocar a contingência a seu favor. Daí a importância da educação, da formação, da formação, para formar o homem, uma educação que pode melhorar a nossa natureza. pode poudar a nossa natureza, como também pode poudar a contingência, pode alterar a contingência, alterar os fatos, colocando-os a favor do homem, etc. Então, o Michael Welk, como estava dizendo, vai introduzir um novo conceito de poder, um novo conceito de Estado. Estado é, um novo conceito político, Estado é poder. Estado não é uma comunidade, não é uma mera organização para o bem comum do homem. O Estado é uma organização de interesses privados, de interesses particulares. Estado é poder de dominação de uns contra os outros. E aquele que quer fazer política, quer chegar ao Estado, tem que saber qual é a natureza da política. Ou seja, não pode ser necessariamente bom, não pode ser necessariamente ético, não pode necessariamente ter, vamos dizer assim, na política, visões universais. Se quer manter o poder, em algum momento, o homem puder ser mal. se for necessário para conquistar e manter o poder. Não que Maquiavel esteja defendendo a maldade, não que Maquiavel esteja defendendo a negação do bem, a negação do universal. Então, não, aquele que quer ser ético e quer cumprir aquilo que foi dito, quer dizer, olha, o príncipe nem sempre deve cumprir o que foi dito. O que é importante para os homens é o aparecer. Então, o político não pode ser como Aristóteles falaram, não é? aquele que é polido, mas que ele apareça ser polido. Ele pode ser burro, pode ser estupro, pode ser limitado, mas ele tem que aparecer como se fosse capaz, porque as pessoas veem só o que os olhos enxergam. Então, o que é que o Maquiavel vai dizer? Você tem que parecer capaz. O parecer como se... O que é a política é o que aparece, não é? Está certo? Então, nós vemos hoje muitas políticas, às vezes, não são capazes, não é? Às vezes, o discurso do político é um discurso o quê? pré-escrito por alguém, orientado por alguém. Então, o político não é aquele que é polido, como Aristóteles falavam, não é? Não é aquele que necessariamente conhece, mas é aquele que faz parecer, não é? Que aparece, que aparece como conhecedor, como aquele que sabe, como aquele que conhece, não é? Ou seja, tem uma astúcia política. Então, o governante, o político para Maquiavel, não é? Ele tem que aparecer, como se fosse, embora ele não seja. Aparecer, conhecer, embora ele não conheça. Não é? É fundamental, porque as pessoas, as pessoas, não é? Acredite só no que estão vendo. Não é? E da política é importante o quê? O aparecer, embora você não seja. Então, há um desvínculo da política, não é? Com fins éticos. A política não tem fins éticos, não tem fins universais, mais humanas. O fim da política é o quê? Tomar de poder. O fim da política é a conquista do Estado, como dominação humana. O fim da política é o quê? Não só conquistar, não só se apropriar do poder, mas mantê-lo, não é? Permanecer no poder. Para isso, o político, o governante, tem que fazer o quê? Aparecer o que ele não é. Aparecer, ser governante, embora ele não seja. Aparecer, ser competente, embora ele não seja. Aparecer, ser bom, embora ele não seja. Se ele for mal, ele não pode aparecer como mal, ele tem que aparecer como bom. Se ele for injusto, ele tem que aparecer como justo. Se ele for incorreto, ele tem que aparecer como correto. Então, Maquiavel vai dizer, o príncipe, o governante, se quer permanecer no poder, ele pode mentir, ele pode fazer o mal, ele pode manipular. O que é política, para o Maquiavel? É uma atividade voltada para poder, com mediação, que dá dissimulação, com a mediação do disfarce, com a mediação do simulacro. Fazer política é você dissimular, é você enganar. O que é que a política faz hoje, na contemporânea? Ele dissimula, ele faz de conta que está preocupado com os interesses gerais, ele faz de conta que ele é pobre, ele faz de conta que ele é democrático, ele faz de conta que ele está preocupado em ouvir o outro, etc. A política é uma arte de dissimulação e tem um fim, poder, dominação humana. Então, o político, ele não pode, entre fazer o bem e o mal, se tiver que fazer o mal, ele vai fazer isso, é o que ele vai dizer. Por isso que ele foi visto como algo monstrengo, como algo diabólico. Não, quer dizer, isso é a política sim. Eu estou mostrando como é que é a política. Como é que o político moderno, vamos dizer assim, hoje também, pensam. Eles pensam de onde? Agora, nós é que temos o moralismo, nós temos a influência moral, ética, e achamos que o político não deve fazer isso, mas é a natureza do poder. A natureza do poder é o quê? Os homens são animais, são feras. Então, vamos dizer, nós, homens, temos uma natureza humana, seguimos as leis, mas nós queremos, se queremos o poder, se queremos o Estado, se queremos o poder, se queremos o Estado, certo? se queremos o poder, queremos o Estado, nós, se queremos o poder, queremos o Estado, ou se o homem quer o poder, quer o Estado, se o governante, ele não pode chegar ao poder com princípios éticos. Por quê? Para chegar ao poder, se for necessariamente, ele vai ter que mentir. Para chegar ao poder, se tiver que ser injusto, ele deve ser injusto. se tiver que manipular, ele vai manipular. Se tiver que fazer o mal, ele vai fazer. Certo? Então, o que é que o Matheus já está dizendo? O homem, por um lado, governa as coisas pela lei, ou segue as coisas pela lei, mas, por outro, se ele quer ser um governante, se ele quer ser um político, se ele quer ser um príncipe, ele tem que ter a natureza do animal. Ele fala de duas naturezas. Nós somos homens, mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma outra natureza, além da nossa, que segue as leis, que segue as normas. Nós temos que ter uma natureza também do animal. E o animal em duas dimensões, né? O animal como raposa e o animal como leão. Como é que nós devemos ser? O homem, que seguimos, por um lado, as leis, as normas, mas nós devemos também ser animal. E o animal em duas versões. Sermos, por um lado, raposa, para quê? Saber se esquivar, né? Saber fazer as armadilhas, saber fugir das armadilhas, se esquivar dos outros, sermos espertos, né? Então, como é que é um político? Como é que é um governante? Ele é esperto, né? Certo? Ele sabe o que? Se esquivar, né? Ele sabe sair de situações perigosas. Mas, ao mesmo tempo, além dessa natureza da raposa, ele deve ter a natureza do leão, da fera, saber intimidar, né? Saber aterrorizar, saber fazer medo, para que o homem possa o quê? Respeitá-lo, né? Para que o homem possa, né? Ou seja, sentir ameaçado, e não, vamos assim, criar situações em que esse homem possa perder o poder, em que o político possa perder, né? O domínio, certo? Então, o príncipe Bacchavell, na verdade, embora esteja ensinando a um príncipe, né? Ou a um governante, chegar ao poder, Bacchavell está revelando para nós como é o poder, como é o Estado, como é a política na modernidade. A política na modernidade não é mais uma atividade para o bem comum, atividade voltada para interesses particulares. A política na modernidade é voltada o quê? Para o Estado, mas o Estado não como comunidade do bem comum, não como o Estado do bem-estar social, mas o Estado como dominação. É aí que começa essa concepção que Estado é poder, que Estado é dominação entre os homens, né? Certo? que o Estado é uma forma, certo? Assim, de política que visa o quê? Não o esclarecimento, que visa não a discussão, né? Aberta, democrática, com o outro. A política é uma atividade que tem mediação do engano, do engolo, da dissimulação, né? Ou seja, da falsidade, certo? Então, a política, para quem quer fazer política, é fundamental o quê? Dissimular. É fundamental o quê? A arte manha, né? O engano, certo? Isso é muito contemporâneo, né? A política, ele necessariamente não conhece, necessariamente tem conhecimento, necessariamente ele não conhece as leis, não conhece a filosofia, não conhece a ciência, mas ele conhece o quê? A arte manipular, a arte enganar, né? Ele conhece, vamos dizer assim, os meios de chegar ao poder e ele vai dissimular, ele vai mentir, né? Ele vai enganar, certo? Ele vai parecer bom, vai parecer justo, vai parecer ético, né? Ele vai preocupar com as questões morais, as questões da família, do Estado, etc. Então, é isso que o Maquia vai dizer. O príncipe governante, ele tem que ser bom, ser bom, tem que ser bom, né? É importante que ele seja amado, mas ele também tem que ser temido, se não for temido, as pessoas vão destituí-lo. Agora, entre ser bom e ser temido, se pensando na lógica do poder, é preferível que ele seja temido a ter que ser amado, porque amar é um sentimento que pode ser negado a qualquer momento, é um sentimento instável. Então, é importante, o melhor é que ele seja amado e temido, mas se tiver que ter um, é preferível que ele seja temido, para que ele possa se manter no poder. Então, o que é política para Maquiafel? É uma atividade voltada para a conquista do Estado, para a tomada do Estado, para a tomada do poder. Segundo, poder e Estado não é comunidade de bem comum, Estado é poder, é dominação humana. Terceiro, a política não só para conquistar o Estado, mas sim manter-se no Estado, manter-se no poder. Quarto, política não é uma atividade, do esclarecimento, não é uma atividade, uma discussão racional. Política é uma atividade de simulação. Ela se articula, ela se medeia pelo simulacro, como Maquiavel no princípio. Ou seja, mostrar que a política não está mais vinculada à ética, que a política não tem mais um fim ético para o bem, para o justo, para o correto, para o universal. A política, se for fazer isso, ela não vai se vingar na modernidade. A política desse fim, o fim dela, o fim, qual é o fim? É poder. O fim é dominação. O fim é Estado. Se é, os meios, tem que ser os meios necessários. Os meios esses, não dados pela ética. Os meios esses, não dados pela religião. É os meios dados pela contingência. Pela história, pelos fatos. Se os fatos exigirem que o homem tem que mentir, ele vai mentir. Se os fatos exigirem que ele tem que, ser injusto, ele deve ser injusto. Se os fatos, colocar a necessidade, ele ser incorreto, falso, o governante deve ser falso. Mas isso, na perspectiva de o fim, que é o poder. Que é a dominação. Não é que a velha está definida. Não, eu estou dizendo como é que é a natureza política. Eu estou mostrando para vocês, para nós, como é a política por dentro. O que é que está por trás da política? O que está por trás do cenário? Ou seja, a essência da política, da modernidade, é dominação humana. Ela tem um fim, que é chegar ao Estado. E o Estado não é uma comunidade livre. Não é uma comunidade universal. Não é uma comunidade da liberdade. Não é uma comunidade da igualdade. Não é uma comunidade da justiça. Não é uma comunidade para todos. É uma comunidade, o que? De grupos. Que visa, essa comunidade, o Estado, garantir interesses particulares, privados. E para isso, vamos usar o quê? A política como engordo. Como enganação, como dissimulação, como disfarce. Isso é Maquiavel. Eu vou ler um pequeno texto para vocês, depois eu vou dizer alguma coisa sobre a própria obra, ok? Diz assim, o realismo político de Maquiavel, a obra mais conhecida de Maquiavel, O Príncipe, escrita em 1513, mas publicada somente cinco anos depois de sua morte, em 1532, deu ao próprio Maquiavel uma imagem repulsiva, a fama de maquiavélico, de maquiavelismo, no sentido da encarnação do mal, né? Maquiavelismo, no sentido da trapaça, um significado bastante negativo que não condiz absolutamente com a grandeza de seu pensamento, o pensamento de Maquiavel. Embora essas expressões pejorativas, né? Ou seja, maquiavelismo, maquiavélico, como encarnação do mal, do imoral, embora essas expressões sobrevivam ainda hoje, o pensamento de Maquiavel não deixa de ser considerado universal e de suma importância para compreender o significado específico próprio da política, da modernidade e da atualidade. Com Maquiavel, começa uma nova fase para o pensamento. Com Maquiavel, começa uma nova fase para o pensamento. Com Maquiavel, com Maquiavel, começa uma nova fase para o pensamento político. Ou seja, a política ganha um outro conteúdo, o realismo político. Pois ele, Maquiavel, rejeita a tradição idealista e cristã de Platão, Aristóteles, Antomar de Aquino e separa a política da ética e da religião. Ou seja, o conteúdo da política não pode ser conteúdos éticos, nem pode ser conteúdos religiosos. A política é autônoma em relação à ética e em relação à religião. Trata-se de um novo modo de pensar e fazer política. Para ele, para Maquiavel, a política real deve ser vista não a partir do moralismo nem do religioso, mas a partir dela mesma, tal como ela é ou seja, ou seja, que ela deve ser considerada não como gostaríamos que ela fosse, não como ela deveria ser no reino do dever ser, mas como ela é no reino do ser da realidade concreta. Maquiavel põe como tarefa sua falar do poder político, do Estado, não do melhor poder, não do poder ideal, do poder utópico, não de uma visão utópica de Estado ou de poder, que ainda não existiu no sentido utópico, mas do poder real, do poder localizado no espaço e no tempo determinado. Como é possível, no meio da instabilidade do caos, instaurar um poder Estado? Machiavel está no início da modernidade, onde há várias cidades e Estados, onde há diversos poderes e ainda não há o quê? Um Estado unificado. Por isso, Machiavel vai defender o quê? Que haja um soberano capaz de unificar a Itália, de ter um Estado unificado, para a essência de poder, ter força, etc. Machiavel nega uma instabilidade natural, predestinada ou casual do poder, pois para ele, tal instabilidade é resultado da ação humana, da política, para evitar a desorganização, a desordem. Uma vez obtida a instabilidade do poder, ela não é definitiva, a política não é definitiva, mas sempre ameaçada a desfazer-se. assim também se constitui o campo da política real e mexe na incerteza em que nada é seguro, permanente, estável. Daí, a política tem a ver para Machiavel com a disputa, não só pela conquista. A política é uma atividade voltada para a conquista, para tomar do poder. Não só isso. A política também e principalmente é uma atividade voltada para manutenção, para a conservação do poder. E para adquirir e conservar o poder, o príncipe, o governante, deve usar todos os meios. O ideal para um governante, para um príncipe, é, como ensina Machiavel, que ele seja ao mesmo tempo, como eu falei, amado e temido. Mas, na impossibilidade de ser duas coisas simultaneamente, é preferível que ele, o governante, ou o príncipe, seja mais temido do que amado. Porque, ser temido, o príncipe corre menos perigo do que perder o poder. Isso não quer dizer que o príncipe, o governante, deva ser detestado pelo povo. Pois, um príncipe odiado será, em algum momento, arruinado. Ao passo que não existe nada mais poderoso do que um príncipe adorado. Por isso que é importante a dissimulação. Para Machiavel, o príncipe precisa ter, ao mesmo tempo, como foi falado aqui, a fortuna ou a sorte, uma categoria importante, Machiavel, a fortuna, no sentido de ter circunstâncias favoráveis a si. O que é a fortuna são as circunstâncias, são os fatos, os fenômenos, que são contingentes, cambiáveis, modificáveis. Mas é importante que o príncipe, o governante, tenha a capacidade de colocar a contingência a seu favor. E o príncipe tem que ter também a virtude, não do ponto de vista religioso, nem moral, mas a virtude como capacidade para interferir e dominar as circunstâncias, para conquistar e manter o poder. Assim, o príncipe e o governante ou governante não é aquele que faz uso só da força, da violência como o leão, mas é aquele que possui também a esperteza, a mais astúcia como a raposa para se manter no poder. O príncipe ou governante não pode, no entanto, deixar de cometer atos cruéis, desonérgios líderes humanos quando for necessário, pois isto pode ser necessário para a manutenção, para a conservação do poder. Com a sua obra, o príncipe, Maquiavel, disfarçando Rousseau, da aula aos reis, deu, na verdade, grandes frições ao povo sobre o que é política, o que é Estado, como funciona o poder na realidade, alertando os dominados contra os governantes autoritários, não é? Ok? Vejamos a importância dessa obra o príncipe para que nós possamos entender como é a política na contemporaneidade, como é o Estado na modernidade na contemporaneidade, poder, dominação. Política não é uma atividade esclarecedora, não é uma atividade rotavelmente comum, tem uma finalidade para chegar ao poder, manter-se no poder, e mediado pela dissimulação, pelo disfarce, está certo? Então, essa obra, ok? Olha que a velha, né? Viu que entra o 13? Ela tem alguns capítulos importantes que eu vou dizer para vocês, está certo? Caso vocês tenham tempo, eu posso ler depois, né? E eu vou citar os capítulos fundamentais que eu gostaria que vocês, caso vocês tenham algum tempo, que vocês lessem depois, está certo? Seria muito importante, caso vocês possam, ok? Tem cinco capítulos importantes nessa obra, que é o capítulo, do capítulo 15 ao capítulo 20, ou do décimo quinto ao vigésimo, vigésimo capítulo, são capítulos muito importantes, muito importantes, assim como os capítulos do capítulo 24, vigésimo quarto, ao vigésimo sexto, são os últimos capítulos. Então, esses capítulos, né? Do décimo quinto, quinze, ao vigésimo, ao vinte, e o capítulo, os capítulos do vigésimo quarto, ao vigésimo sexto, são importantíssimos, para que nós possamos entender o pensamento de Maquiavel, certo? Daqui a pouco eu vou ler. Então, Maquiavel defende a separação, certo? Ok? A separação da religião, da ética e da política. Como também, né, separa, como eu falei aqui, separa ética e política, não só separa política e religião, como separa política e ética. Ou seja, que a política não tem conteúdos éticos, que a política não pode ser orientada por princípios normativos, por princípios éticos, como também a política não pode ser orientada por princípios religiosos. Não é a religião que deve conduzir a política, não é a ética que deve conduzir a política, a política tem que ser conduzida por ela mesma. Ela é uma atividade voltada para o poder. Ela vai fazer o que é necessário para realizar a sua própria natureza, que é conquistar o poder e manter o poder. E quem vai ditar como a política vai ser a contingência. Serão as circunstâncias. Então, se o governante quer chegar ao poder e manter o poder, são as circunstâncias que vão dizer o que deve fazer. em alguns momentos, se o soberano puder ser bom, puder ser honesto, puder ser justo, puder ser verdadeiro, ele assim o fará. Mas não necessariamente. A política não é um fim ético. Se for necessário mentir, o soberano vai ter que mentir. Se for necessário ser falso, o soberano vai ser falso. Se for necessário burlar, enganar, dissimular, o soberano e o governante têm que fazer isso. se ele quer manter isso no poder. Então, a política não pode ser guiada, conduzida, determinada por princípios universais. Princípios baseados na verdade, baseados na honestidade, baseados no bem comum, baseados no universal. Esses princípios não são na política. A política visa o quê? Dominação. Dominação de homens sobre homens. A política visa uma atividade voltada para interesses particulares. A política é uma atividade para conquistar, para dominar, para se apropriar do poder e colocar o poder como uma atividade que vai beneficiar aqueles que estão no comando. Não só conquistar, mas é fundamental manter-se no poder, conservar-se no poder. Como? Pela manipulação, pela dissimulação. Digamos que a política não é mais essa visão, vamos dizer assim, romântica, essa visão mais ética do correto, verdadeiro, do bem, do justo, etc. Então, para Maquiavel, a política é a luta pela conquista, por um lado e por outro para a manutenção do poder. Ok? Para conquistar e manter o poder, deve-se levar em conta que as circunstâncias, deve-se levar em consideração as necessidades, os fatos, isso é a própria política, por não levar em consideração o outro mundo, o mundo além, o mundo religioso, Deus, etc. os princípios religiosos, fazer o bem, ser verdadeiro, tomar o outro como igual, isso não é um princípio, não são os princípios da política, os princípios da política não são os princípios da ética, do bem, da justiça, da verdade, universal, os princípios da política, qual é? Chegar ao poder, manter-se no poder, levar em consideração o que a contingência pedir, o que a necessidade pedir, parece crueldade, parece perversa, aí é assim a política no seu ontos, na sua razão de ser, isso é a natureza interna da política modernidade, não adianta você querer ser ética, você não vai vingar, a política não é uma atividade ética, claro que existe a ética, mas não para a política, claro que existe a religião, mas não para a política, claro que existem princípios universais na ética, princípios universais do bem, da justiça, da bondade, da verdade, mas esses princípios de Maquiavel não são mais da política, como pensaram Aristóteles, como pensaram Platão, a política não é uma atividade como que Aristóteles, do meio termo, não é da moderação, não serve para nada, vai dizer Maquiavel, é o real que vai dizer, não tem negócio de moderação, ficar no meio termo, não, o público tem que ser determinado, ele tem uma finalidade, chegar ao poder, e vai tirar tudo aquilo que impeça a ele chegar no poder, e ele vai fazer tudo para se manter no poder, inclusive burlar, mentir, enganar, trapacear, não que Maquiavel seja isso, mas é a natureza, é o onço da política, então Maquiavel, de forma pejorativa, ou Maquia pejorativa, como trapaça, foi visto como tudo que é reprovável, como mal, mas isso não é o pensamento Maquiavel, então nós temos que tirar essa visão pejorativa, atribuída ao pensamento de Maquiavel, como se fosse Maquiavel, não, uma coisa é como o vulgo, como o povo, ou como o leitor apressado, acha que Maquiavel é Maquiavélico, porque o Maquiavelismo é próprio do Maquiavel, não, Maquiavel é uma expressão filosófica de como é a política na modernidade, na sua realidade, sem uma visão, vamos dizer assim, utópica de política, sem uma visão ética de política, sem uma visão moral de por quê? Não é que ele não tem, é porque não faz parte da natureza de uma outra forma de fazer política, que se efetivou no mundo moderno e que ainda é presente na contemporaneidade, a política como dominação, mediada pela dissimulação, mediada pelo disfarce, mediada pelo show, pelo entretenimento, como é que se pode fazer hoje a atividade? É voltada ao poder e mediada pelo show, pelo engano, pelo disfarce, né? Então, entram na política a necessidade, as circunstâncias, né? Os acontecimentos, entra a fortuna, que é a sorte, justamente a circunstância, entra também o que é a capacidade, a virtude, até, que é colocar a circunstância favorável àquele que faz política, favorável ao governante, favorável ao príncipe, etc. A política de Maquiavel é autônoma, a política é pela política, a política não do dever ser, não do que deveria ser, não do que poderia ser, né? Mas a política do ser, a política não a partir do religioso, do mundo, do além, do extraterreno, né? Nem do especulativo, nem da ideia, do ético, do moral, o realismo, o político está ligado ao quê? A uma visão, vamos dizer assim, que o homem, uma visão antropológica, vamos dizer assim, que o homem tende ao mal, a uma natureza, onde, assim, serve um pessimismo antropológico, que o soberano, governante, não pode confiar no homem, embora nós não sejamos nem bons, nem maus, mas nós tendemos ao mal, nós somos interesseiros, né? Nós somos mesquinhos, nós tendemos ao egoísmo, etc. Se há a maldade na natureza humana, né? O mundo dos perversos, se há isso, quem pretende seguir os ditames da bondade, né? É que se o mundo tem, né? Tem propensão a cair no mal, vamos dizer assim, né? Se o mundo, tem uma tendência a cair na perversidade, aquilo que faz por isso, caminhar para o bem, caminhar no caminho da bondade, né? Ou seja, no caminho do ético, do universal, tende à perdição, tende à ruína, o de Maquiavel. Porque isso é a natureza da política, né? Então, para Maquiavel, o soberano pode aplicar, né? Métodos extremos, cruéis, desumanos, certo? como remédio contra os males extremos, certo? Não deve hesitar em tomar medidas necessárias, se for preciso, né? O governante, o príncipe, deve, como falei, deve ser amado, temido, né? Mas, na dificuldade de ter os dois, é preferível que ele seja temido, né? Para que haja a manutenção do poder. O príncipe deve ter, como falei, né? os dotes, as capacidades, a virtude, que aí vem dos sofistas, né? A astúcia, a habilidade, tá certo? E deve ter, né? E aproveitar as oportunidades, aproveitar a fortuna, as contingências, tá certo? O ideal, embora o ideal próprio de Maquiavel, que é uma república democrática. O último capítulo, os últimos três capítulos, Maquiavel vai fazer uma crítica ao poder soberano, vai defender uma república democrática. O Maquiavel está no Itália fragmentado, cada cidade que houvesse o poder, havia guerras, invasões, né? Não havia estabilidade. Tem que ter um poder soberano que cria, um soberano que cria a unidade nacional, que é o Estado-nação. A Maquiavel vai defender um Estado democrático, uma república democrática, né? Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.